Um certo dia fui chamado pra cantar Numa igreja de um amado pastor Fiquei contente e muito feliz a vida Era o primeiro convite que a mim chegou Chegando lá fiquei de pé o tempo todo E nem sequer me deram a paz do Senhor Naquele dia fui um crente humilhado Desprezado e mal tratado Recebido sem amor Mas de repente fui chamado pra cantar E me disseram que o tempo era pouco Mas eu cantei na unção de Deus Vejo o que aconteceu, a igreja pegou o foco Grande foi a luta, mas eu tô na benção Fui humilhado, mas eu tô na benção O inimigo está irado e eu estou na benção Sou um crente abençoado, não quero sair da benção Grande foi a luta, mas eu tô na benção Fui humilhado, mas eu tô na benção O inimigo está irado e eu estou na benção Sou um crente abençoado, não quero sair da benção Mas só que hoje a história é diferente Eles me convidam e me recebem com amor Me cumprimentam e me tratam com carinho E me colocam bem pertinho do pastor Na nossa vida é preciso entender Que os humilhados o Senhor vai exaltar Sofri bastante, mas grande foi a vitória Deus te olha lá da glória e vai te abençoar Se te humilham, meu irmão, não tem problema Porque é na hora certa Que o Senhor vai te exaltar Grande foi a luta, mas eu tô na benção Foi humilhado, mas eu tô na benção O inimigo está irado e eu estou na benção Sou um crente abençoado, não quero sair da benção Grande foi a luta, mas eu tô na benção Foi humilhado, mas eu tô na benção O inimigo está irado e eu estou na benção Sou um crente abençoado, não quero sair da benção Dá na benção, meu irmão! Dá agora a Deus aí, ó! Deixa Deus trabalhar na sua vida Ele é fiel! Aleluia! Grande foi a luta, mas eu tô na benção Foi humilhado, mas eu tô na benção O inimigo está irado e eu estou na benção Sou um crente abençoado, não quero sair da benção Grande foi a luta, mas eu tô na benção Foi humilhado, mas eu tô na benção O inimigo está irado e eu estou na benção Sou um crente abençoado, não quero sair da benção Se liga no mistério para entender Porque com os olhos da carne não se pode ver Se liga no mistério para entender Porque com os olhos da carne não se pode ver O pastor viu a mesa preparada dentro da congregação E um varão todo de branco com uma lista na mão Amotando cada crente distribuindo a porção Sua alma está faminta se alimente deste pão Há uma água cristalina numa taça tão brilhante Sua alma está sedenta mata a sede nessa fonte Você quer saber como é que é? Feche o olho da carne, abel da fé Meu irmão, como é que é? Feche o olho da carne, abel da fé Se liga no mistério para entender, o que com os olhos da carne não se pode ver Olha o anjo que acaba de chegar, para as águas agitar E ele veio trazer a bênção, quem mandou foi Jeová Abre a boca então de glórias, e se encha de poder Até o crente vazio, o Senhor irá encher Se você quer saber como é que é, fecha o olho da carne a bruta pé Se você quer saber como é que é, fecha o olho da carne a bruta pé Se liga no mistério para entender, o que com os olhos da carne não se pode ver Tem que se ligar para entender, se o crente for carnudo não consegue ver Tem que se ligar para entender, se o crente for carnudo não consegue ver Se liga no mistério para entender, o que com os olhos da carne não se pode ver Tem que se ligar para entender, o que com os olhos da carne não se pode ver Aqui na terra quando o crente está orando O povo fica aí brigando porque passa um barulhão Uma igreja verdadeira quando ora a frieza vai embora E o demônio cai no chão Hora do culto o fogo vai se alastrando Cada vez incendiando e assim que a igreja vai O inimigo fica bravo e não aguenta Porque o barulho é um vento e lá no céu é muito mais lá no céu O barulho é muito mais lá no céu O barulho é muito mais lá no céu O barulho é muito mais O inimigo cada vez mais furioso O cristão mais virtuoso pra falar do grande amor Está firmado numa roça poderosa É uma igreja virtuosa e sentindo mais calor Hora do culto o fogo vai incendiando O cristão glorificando assim que a igreja vai O inimigo fica bravo e não aguenta Porque o barulho é um vento e lá no céu é muito mais lá no céu O barulho é muito mais lá no céu O barulho é muito mais lá no céu O barulho é muito mais Esta igreja é uma noiva revestida e apesar de perseguida mesmo assim ela não cai Está firmada em uma roça e não se amala Nesta igreja Cristo fala Expulsa satanás Hora do culto o fogo vai caindo O demônio vai saindo E é assim que a igreja vai O inimigo fica bravo e não aguenta Porque o barulho é um vento e lá no céu é muito mais lá no céu O barulho 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 é muito mais Você ora, você chora Esperando no Senhor Já se sente tão sozinho Perdido e abatido Sem paz e sem amor Nos momentos mais difíceis Você pensa que é o fim O choro dura uma noite Mas pela manhã você irá sorrir Então loupe, ora e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte, é poderosa Estremece montes Então ouve, ora e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte, é poderosa Estremece montes Se o inimigo se levanta pra te destruir Vamos sangue de Jesus que ele vai cair A batalha garantida e vencida está Maior é o leão da tribo de Judá O crente na luta, ele é vencedor Ele passa pela prova cantando louvor Então ouve, ora e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte, poderosa Estremece monte Então ouve, ora e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte, é poderosa Estremece montes Se o inimigo se levanta pra te destruir Vamos sangue de Jesus que ele vai cair A batalha garantida e vencida está Maior é o leão da tribo de Judá O crente na luta, ele é vencedor Ele passa pela prova cantando louvor Vive na batalha e nunca desistiu Ele é forte, corajoso, vai até o fim Então ouve, ora e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte, poderosa Estremece montes Então ouve, ora e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte, poderosa Estremece monte Se o inimigo se levanta pra te destruir Vamos sangue de Jesus que ele vai cair A batalha garantida e vencida está Maior é o leão da tribo de Judá O crente na luta, ele é vencedor Ele passa pela prova cantando louvor Ele na batalha e nunca desistiu Ele é forte, corajoso, vai até o fim Então ouve, ora e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte, poderosa Estremece montes Então ouve, ora e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte, poderosa Estremece montes A oração do crente é forte, poderosa O cara na cozinha onde você estiver no quarto Todo mundo ligadinho no Senhor Vai ligar, liga, 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 l Quem quer receber poder, precisa ficar ligado Pra quando o anjo descer, o vaso está preparado Com tempo esta fiação, esqueça o lado de fora Quem está na posição, recebe a vitória agora Quem está na posição, recebe a vitória agora Vai ligando, liga, 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 meu irmão Vai ligando, liga, 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 liga nessa fiação E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando sem parar E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, deixa o fogo te queimar E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando sem parar E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, deixa o fogo te queimar Aleluia, oh maravilha dos céus Vai se ligando em Deus aí, deixa o fogo te queimar meu irmão Eita glória a Deus, é bom demais Se o crente está desligado, e Deus não recebe nada É um crente morto e gelado, ele só vive de panchada Contemple esta fiação, esqueça o lado de fora Quem está na posição, recebe a vitória agora Quem está na posição, recebe a vitória agora Ó liga, 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 meu irmão Ó liga, 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 liga nessa fiação E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando sem parar E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, deixa o fogo te queimar E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando sem parar E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, deixa o fogo te queimar E vai ligando, vai ligando, vai, vai ligando, vai, vai ligando sem parar E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando e deixa o Senhor te usar Oh glória! Aleluia! Teu vó é Deus tremendo Desmachado flutuado Ele abriu o mar vermelho Mar vermelho Paraíso é o passar Ele parou o sol e a lua Deixo para lhe desmandar Ele ainda é o mesmo Ainda é o mesmo É o leão da tribo de Judá Jeová de Deus Aleluia é o Senhor Jeová de Deus Ele cura É o Senhor Jeová de Deus Aleluia é o Senhor Jeová de Deus Ele cura É o Senhor Jeová de Deus tremendo Está convosco para guerrear É poderoso nas batalhas Ele faz o inimigo recuar Jeová direita é o Senhor do céu e da terra e do mar Ele a gente pode confiar Ele está operando maravilha É o El Shaddai É o poderoso É o grande eu sou Só Jesus Cristo é o Senhor Nos dá a vitória e nos fazencedores Jeová de Deus Jeová de Deus Aleluia é o Senhor Jeová de Deus É o Senhor Jeová Jireu É o Senhor Jeová Rafa É o Senhor Jeová Jireu É o Senhor Do céu, da terra e do mar Nele a gente pode confiar Ele está operando maravilhas É o El Shadar É o poderoso É o grande eu sou Só Jesus Cristo é o Senhor Nos dá vitória e nos faz vencedores Jeová Jireu É o Senhor Jeová Rafa É o Senhor Jeová Jireu Aleluia É o Senhor Jeová Jireu É o Senhor Jeová Jireu Aleluia É o Senhor Jeová Jireu É o Senhor Jeová Jireu Jeová Jireu É o Senhor Jeová Jireu Esse é o nosso Deus tremendo, tem poder para todas as coisas fazer, aleluia! O Senhor é varão de guerras, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. E vai ligando, vai ligando, vai ficando ligadinho no trono do Pai. Jesus é valente nas batalhas, Jesus é valente nas batalhas. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Eu entrei na batalha pra guerrear, Eu entrei nesta guerra para lutar. Eu entrei na batalha e não vou correr, Eu entrei nesta guerra para vencer. Eu entrei na batalha pra guerrear, Jesus, Cavaleiro do céu, Nunca perde a peleja no campo de batalhas. Ele venceu a serpente perigosa, E as nações virão seu grande poder. Toda glória a Jesus, o Nazareno, Toda glória ao lírio dos vales. Rei dos reis, a estrela da manhã, Ele é. Rei dos reis, a estrela da manhã, Ele é. Rei dos reis, a estrela da manhã. Ó, levante a cabeça e comece a aclamar, O mistério é profundo aqui nesse lugar. Levante a cabeça e comece a aclamar, O mistério é profundo aqui nesse lugar. Tem um anjo lá na porta, E tem outro no altar. Um no meio da igreja, Que trabalha sem cessar. Tem um anjo lá na porta, E tem outro no altar. Um no meio da igreja, Que trabalha sem cessar. Mas se liga, irmão, Pra ver Deus operar. O mistério é profundo, É profundo, É profundo aqui nesse lugar. Mas se liga, irmão, Pra ver Deus operar. O mistério é profundo, É profundo, É profundo aqui nesse lugar. Levante a cabeça e comece a aclamar, O mistério é profundo aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar, O mistério é profundo aqui nesse lugar. Vamos começar a aclamar ao Senhor nessa noite, Porque Deus quer mandar fogo nesse lugar. Oh glória! Quando a igreja está orando, O Senhor mandou descer, Uma legião de anjos, Com uma espada de poder. E a glória de Jesus, Envolvendo este lugar, Quem ainda não deu glória, Comece a glorificar. O crente que quer vitória, Tem que ter fogo no altar. Tem fogo, tem fogo, Tem fogo no teu altar. Tem fogo, tem fogo, Tem fogo nesse lugar. É fogo, é fogo, É fogo celestial. É fogo, é fogo que está descendo, Está queimando todo o mal. É fogo do Espírito Santo, É fogo, tem que gostar. Se a irmã sabatear, Não se escandalize não. E se o irmãozinho pular, Não turbe o teu coração. É que o Espírito Santo, Está tomando a igreja. É mais doce do que o mel, O alimento do céu, Que o anjo traz da bandeja. É mais doce do que o mel, O alimento do céu, Que o anjo traz da bandeja. Tem fogo, tem fogo, Tem fogo no teu altar. Tem fogo, tem fogo, Tem fogo nesse lugar. É fogo, é fogo, É fogo celestial. É fogo que está descendo, Está queimando todo o mal. É fogo do Espírito Santo, É fogo, tem que gostar. Quando a igreja estava orando, O Senhor mandou descer, Uma legião de anjos, Com espada de poder. E a glória de Jesus, Envolvendo este lugar, Quem ainda não deu glória, Comece a glorificar. O crente que quer vitória, Tem que ter fogo no altar. Tem fogo, tem fogo, Tem fogo no teu altar. Tem fogo, tem fogo, Tem fogo nesse lugar. É fogo, é fogo, É fogo celestial. É fogo, é fogo que está descendo, Está queimando todo o mal. É fogo do Espírito Santo, É fogo, tem feita em postal. Tem fogo, tem fogo, Tem fogo no teu altar. Tem fogo, tem fogo, Tem fogo nesse lugar. É fogo, é fogo, É fogo celestial. É fogo, é fogo que está descendo, Está queimando todo o mal. É fogo do Espírito Santo, É fogo, tem feita em postal. É fogo do Espírito Santo, É fogo, tem feita em postal. É fogo do Espírito Santo, É fogo, tem feita em postal. Deus falou a Moisés, O que queres de mim? Por que clamas a mim? Deus falou a Moisés, O que queres de mim? Por que clamas a mim? Diga meu povo, que macho eles podem passar? Sou teu sorte, Até água da rocha eu faço dotar. Na formália sou o quarto homem, Ele é o siesto, um pouco abrazador. Da igreja ao noivo amado, O verbo divino eu sou. Eu sou o Senhor, eu sou, eu sou, poderoso eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o primeiro eterno, estou pra voltar. A raiz de Davi, sou o leão de Judá. Não mudo e não saio do meu lugar, Se tem crente em batalha, lá eu vou estar. Não tem mal que resista, o meu poder, Entrerro no meu nome, é vencer ou vencer. O inimigo insiste, mas vai desistir, Aonde eu chego ele tem que sair. Eu sou, eu sou, eu sou, poderoso eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou o que sou. Moisés, diga o meu povo que marcha, Eu sou o que sou, o Deus todo poderoso, o Deus de Israel. Moisés, diga o meu povo que marcha, Eles podem passar. Se o Deus forte até a água da rocha, Eu passo brotar. Na fornalha sou o quarto homem, Relímpio, se é do fogo abrazador. Da igreja o noivo amado, O verbo divino eu sou, eu sou o Senhor. Eu sou, eu sou, poderoso eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o que sou. Eu sou, eu sou, poderoso eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou o Senhor. O primeiro eterno, estou pra voltar, A raiz de Davi, sou o leão de Judá. Não mudo e não saio do meu lugar, Se tem frente em batalha, lá eu vou estar. Não tem mal que resista, o meu poder, Quem ver no meu nome é vencer ou vencer. O inimigo insiste, mas vai desistir, Aonde eu chego ele tem que sair. Eu sou, eu sou, eu sou, poderoso eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o Senhor. Eu sou, eu sou, poderoso eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o que sou. Eu sou, eu sou, poderoso, poderoso eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou o Senhor Eu sou, eu sou Eu não conheço outro Deus Que tem poder como o nosso Vence qualquer batalha Ele é forte e não falha Isto é que é Deus Ele lutou por Davi Fez o gigante cair diante da multidão Derrubou a muralha Esse Deus do cavalo é o Deus de Abraão Poderoso ele é Ele manda em tudo e não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Quando quer operar Faz inferno tremer por amor a alguém Raiz de Davi Faz inferno tremer por amor a alguém Raiz de Davi Princípio, princípio e fim Leão de Judá Registrado na glória É o Deus da vitória Como ele não há Eu não conheço outro Deus É o Deus que tem poder como o nosso Poderoso ele é Poderoso ele é Ele manda em tudo e não tem pra ninguém Ele manda em tudo e não tem pra ninguém Ele manda em tudo e não tem pra ninguém Leão de Judá Registrado na glória É o Deus da vitória Com ele não há Eu não conheço outro Deus Um certo dia fui chamado pra cantar Numa igreja de um amado pastor Fiquei contente e muito feliz a vida Era o primeiro convite que a mim chegou Chegando lá Fiquei de pé o tempo todo E nem sequer me deram a paz do Senhor Naquele dia fui um crente Humilhado, desprezado e maltratado Recebido sem amor Mas de repente fui chamado pra cantar E me disseram que o tempo era pouco Mas eu cantei na unção de Deus Vejo o que aconteceu A igreja pegou o fogo Grande foi a luta Mas eu tô na benção Fui humilhado Mas eu tô na benção O inimigo está irado E eu estou na benção Sou um crente abençoado Não quero sair da benção Grande foi a luta Mas eu tô na benção Fui humilhado Mas eu tô na benção O inimigo está irado E eu estou na benção Sou um crente abençoado Não quero sair da benção Mas só que hoje a história é diferente Eles me convidam e me recebem com amor Me cumprimentam e me tratam com carinho E me colocam bem pertinho do pastor Na nossa vida é preciso entender Que os humilhados o Senhor vai exaltar Sofri bastante, mas grande foi a vitória Deus te olha lá da glória e vai te abençoar Se te humilha, meu irmão, não tem problema Porque é na hora certa Que o Senhor vai te exaltar Grande foi a luta, mas eu tô na bênção Foi humilhado, mas eu tô na bênção O inimigo está irado e eu estou na bênção Sou um crente abençoado, não quero sair da bênção Grande foi a luta, mas eu tô na bênção Foi humilhado, mas eu estou na bênção O inimigo está irado e eu estou na bênção